Mais um, ficando pronto, olha que lindo, olha só que show, lata pura, por dentro zerado, assoalho, olha que alinhamento, show de bola. Olha que show de bola, tampinha traseira, super alinhada, olha só, traseira alinhada, traseirinha, olha que show. Esse é do nosso amigo Altamiro, lá de Crixás, Goiás, olha que alinhamento, show de bola, olha que show. Olha que show, olha o capô, que filé.